Após críticas da Globo, Luan Santana vai mudar sua live aí rapaz, entenda, roda a vinheta Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater e o silêncio A outra é bonita, bom, eu sou o Emileir Mento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Agora já vai deixando o like aí rapaz, tem muita live boa né Uma das mais esperadas aí é dele rapaz, Luanzinho, guruzinho, guruzinho né Luan Santana, ele mesmo confirmou a sua live Eu vou assistir a live do Luan Santana e estou esperando aquelas músicas lá do começo da carreira Do Meteor da Paixão do Luan Santana, não é verdade? Confirmou a sua live aí no dia 26, vai demorar um pouquinho ainda né Mais ou menos uns 20 dias aí, uns 18 dias E o Luan Santana, ele fez algumas alterações após as críticas da Globo Inscreve no canal aí turma, você sabe que tem vídeos diários aqui pra vocês Hoje tem a live da Marília Mendonça, amanhã vai ter um resumão A parte da manhã sobre a Marília Mendonça, tudo sobre a live da Marília Então amanhã passa por aqui que a gente vai mostrar tudo pra vocês Bom turma, se você não viu o nosso vídeo, a gente fez um vídeo falando sobre a crítica da Globo né Dos jornalistas da Globo, em relação a live do Jorge Matheus e do Gustavo Lima A crítica deles era que tinha muitos funcionários ali nos bastidores ali das lives Principalmente a live ali do Jorge Matheus que vazou esta foto aqui deste garçom Onde ali atrás tinha aproximadamente nove funcionários Inclusive o Jorge Matheus rebateu a matéria da Globo falando que não tinha essa mini festa aí nos bastidores da live do Jorge Matheus Eles falaram que inclusive eles chegaram a revezar entre duas equipes para montagem de uma live Pra quem sabe, pra você fazer uma live não é só você abrir uma câmera e ficar falando né O jeito que eles fizeram a live é ao profissional Então não é igual eu tô fazendo aqui ó Eu aqui eu consigo fazer sozinho Eu aperto o botão de gravar, eu posiciono as luminárias e tá tudo certo Já numa live de um artista ali é no mínimo ali 10 pessoas pra organizar né Inclusive tem muitos equipamentos por trás das lives Então essa crítica aí da Globo foi um pouco pesada demais Com isso alguns artistas começaram a repensar as suas lives É legal repensar as lives Porém em relação as lives do Jorge Matheus e do Gustavo Lima Eu não acho que foi essa festa toda ali nos bastidores E um dos artistas que repensou a live foi ele O gurizinho Luan Santana Ele acabou de confirmar que vai fazer algumas alterações na sua live E eu vou passar aqui pra vocês Lembrando quem teve essa ideia foi a Marília Que vai gravar uma live hoje Ela falou que a live dela vai contabilizar aproximadamente 8 pessoas aí de sua equipe Pra fazer esta live Antes de passar do Luan A Marília comentou Esse foi sempre o pensamento da Marina Mendonça né Serão duas câmeras fixas Sem alguém para operá-las Então pra movimentar Fazer aquele movimento igual de DVD Que a câmera vem daqui e chega pro artista e tudo mais E duas com auxílio de operador Então serão duas fixas, duas com auxílio de operador Que eu falei pra você aí Acredita-se que no máximo Apenas 8 pessoas trabalharão na transmissão Haverá ainda em outro ponto de transmissão Duas tradutoras de libras Isso é muito bacana O importante ressaltar é que todo o repertório será baseado em sua própria carreira Aqui já é a Marília Mendonça Após a Marília Mendonça confirmar essas alterações em sua live O Luan Santana Também é muito inteligente Ele falou um pouquinho como vai funcionar a sua live Antes eu vou falar o que ele falou sobre as críticas A Fabiola perguntou pra ele Algumas lives foram criticadas por não respeitarem o isolamento Citando aí o do Gustavo Lima e do Jorge Matheus Havia 15 pessoas nos bastidores da live de Jorge Matheus Qual sua opinião sobre isso? Pô Fabiola, você colocar Matheus com a H Você tá sabendo legal né Aí o Luan respondeu Temos de seguir todas as orientações e recomendações de segurança da OMS Que no caso é a Organização Mundial de Saúde né E do Ministério da Saúde para manter o isolamento social Aí ela perguntou como será a sua live né Quantos músicos devem participar Aí ele falou Eu e mais alguém no violão Estou pensando Serão 52 músicas Sendo a maioria Músicas mais antigas Atendendo pedidos dos fãs E das amigas Marília Mendonça e Maísa Inclusive as duas pediram né Fizeram campanha Pra ele Abordar o repertório do começo da carreira No Twitter Então no dia 26 do 4 Aí às 18 horas O Luan Santana Vai fazer a live dele E já aproveitando Essa Essa história aí De patrocínios e tudo mais De quarentena O Luan Santana Ele anunciou que é o novo aluno De administração da Cruzeiro Do Sul Virtual né Mas vamos dizer que Aqui é um patrocínio Que o Luan fez né Mas se ele for estudar também Bacana pra ele Nesse momento de quarentena Em casa É muito bacana pegar esse tempo aí também Pra estudar Mas aí ele já usou Pra fazer um Merchandising Certeza que vai ter na live dele É esse merchandise E aí turma O que vocês acharam Obrigado apertando o botãozinho vermelho Ó Fumo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.